Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegando para receber Suas orações e levar as aves Então, abre o coração e comece a louvar Sinta o gosto do céu E se derrubando a louvar E o anjo já vem com a bênção nas mãos E tem o quê? Tem anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima, troca Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque o próprio Deus está aqui E quando tem anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima, no meio do povo, em cima, não faz E quando os anjos passeiam, a igreja se alegra Ela canta, ela chora, ela ri e comprena Abala o inferno, a bala o inferno e dissipa o mal Sinta o vento das asas dos anjos agora Confia, irmão A bênção chegou A bênção chegou Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque o próprio Deus está aqui Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegando para receber Suas orações e levá-las a Deus Então, abro o coração e começo a louvar Sinto o gosto do céu que se derrama no altar E o anjo já vem com a bênção nas mãos Tem anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima, no altar Subindo e descendo em todas as direções Eu vou fazer uma coisa Eu sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque o próprio Deus está aqui Quando os anjos passeiam a igreja subiu ou se o céu desceu A palma nos derrama no altar E sinta o vento das asas Sinta o vento das asas dos anjos agora Confia, irmão Confia, irmão, pois é a tua hora A bênção chegou e você vai levar E tem o quê? Força! Tem anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima, no altar Subindo e descendo em todas as direções Em todas as versões Não sei! Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque o próprio Deus está aqui Esse abraço grande Tchau, gente!